Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, mano? Um bom dia pra você. Espero que tudo esteja bem. Hoje um dia pra lá de especial, né? 8 de março de 2022, porque sim, é o dia das mulheres. Então, parabéns a todas essas princesas que alegram os nossos dias. Todos os dias! Galera, seguinte, hoje também é um dia especial, porque vamos jogar pela primeira vez a DLC Dawn of Ragnarok. Pois é, caras, hoje, 2 horas da tarde, né? Hoje, às 14 horas aí, começa a série de Dawn of Ragnarok aqui no canal. Lembrando que às 21 horas, né, também teremos live. Vai ser uma delícia! Vai ser uma delícia! Hoje é evento o dia inteiro, tá ligado? Às 14 horas começa a DLC aqui. Às 18 horas, lá no canal da Ubi. E às 21 horas, aqui de novo, tá? Galera, é o seguinte, como de costume, vocês sabem que toda terça-feira, né, a gente vem aqui e mostra os itens do Reda. Terça-feira passada a gente não fez, porque realmente eu estava apuradíssimo. Não tinha como cobrir, tá? Não tinha espaço, né, na verdade, no canal para colocar esse vídeo com tanta novidade e coisarada que estava rolando. Mas hoje está de boa. Vamos lá! Peço para vocês que já deixem aquele like matadeiro. Auxilia a nós, tá? Dá essa força aí. Se ainda não for inscrito do canal, se inscreva. E essa arma bonitona que vocês estão vendo aqui, eu já mostrei em vídeos anteriores. Vocês vão ver ela hoje de tarde, moleque. Vamos lá! Bom dia! Bom dia, Reda! Meus cumprimentos. O que tem para hoje? Vamos lá! Olha aí, cara! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Bom, vamos lá! Começando com o menos importante aqui, que é uma árvore, né, para assentamento. Destino de Nidhogg. É aquela árvore que tem aquela serpente dourada em volta, eu já mostrei para vocês. Por 35 opalas, né, dentro do período aí de 24 horas, né, você consegue trocar por opalas, né, as 35 e levar para o seu assentamento essa belezinha aqui, tá? Se você acha legal, vai lá. Agora, o que nos importa são os itens semanais, né? São os itens semanais. A começar pela atiradora lascada. É um arco de caçador. Pode ver que agora, todas as armas, né, e trajes de loja, automaticamente, pós-DLC Dawn of Ragnarok, eles foram... Upgradados? Eles subiram de nível, galera, do nível mítico para nível divino. Você pode ver ali que o espaço de runa, o primeiro espaço de runa é um tipo de runa nova que existiu no jogo, que são agora as runas de Odin, que está na DLC, né? Então, ela foi para nível divino para você poder colocar esse tipo de runa ali também. Como eu já tenho, não consigo mostrar aqui para vocês o valor dela, mas deve ser 120, 130, por aí, tá? O elmo do lobisomem, galera, olha que irado! O elmo do lobisomem está disponível hoje, pessoal. Não sei se tem alguém colecionando esse traje aqui. É um traje muito bonito, por sinal. A gente já trouxe ele aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada aí no cardzinho que está passando. É muito bonito! Por 120, você vem aqui e leva esse elmo para casa. Depois, temos algumas porcariazinhas aqui, que é monolito para assentamento, acrostolio, né? Coisas para o Dracar e uma tatuagem aqui. E dane-se, não importa. O que importa são esses dois, mano. Vamos dar uma olhada neles. Cuide-se por aí afora. Beba bastante líquido. Olha! Não me lembro dessa frase. É nova, será? Preciso tomar meu romo. Adeus. Adeus, por enquanto. Eu acho que mudou, hein? Beba bastante líquido! Que da hora! Ai, caramba! Beleza! Vamos lá, mano. Vamos procurar aqui. A atiradora lascada. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Olha aí, galera. A atiradora lascada. Velho, é iradíssimo, iradíssimo esse neném. Nós já mostramos aqui no canal. Ela faz parte daquele conjunto, né? De armas que são... Que tem um poder específico dentro delas, né? E ela, por algum motivo, ela tá quebrada, entre aspas, assim como as outras armas desse conjunto de armas, né? Mas, pô, mano, olha aí, cara. Tá vindo hoje, galera. Meu Deus, velho. Nem tinha me tocado que era essa daqui. É legal que quando você acerta, né? Um disparo na cabeça, ele causa uma explosão ferrando todo mundo que tá em volta. Se você não viu, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui em cima. Já tem vídeo no canal também, tá? Então, deixa eu pegar ela aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Ó. Olha esse neném. Olha aí, galera. Meu, é uma arma lindíssima, cara. Lindíssima, lindíssima. Se você ainda não tem, irmão, tá aí, ó. A oportunidade de você tá pegando por 120 opalas, cara. Lembrando que quando você atira na cabeça, ela causa um impacto de... Com dano de área, ferrando todo mundo que tá em volta. Animal, animal. Olha aí. Linda, linda, linda. Agora, se a gente olhar aqui em loja, ó. Inclusive, saiu o pacote de armas lunares, tá? A gente já fez vídeos delas. Olha aí. Se você não viu o vídeo delas também, tem cardzinho passando. É só você clicar, tá? Ó, parece a arma do He-Man, mano. É linda, 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 linda. O arco, ó. Muito bonito. Mas isso aqui é demais, ó. Legal, né? Mas o que eu queria mostrar pra vocês... Deixa eu ver onde ele tá... Será que tá aqui em pacotes, mano? Aqui, ó. Ó, esse é o elmo do lobisomem, galera. Saca só. Esse é o elmo do lobisomem. Ele é muito bonito, cara. Na moral. Ele é muito bonito. E se você ainda não tem, brother, essa pode ser, né? A oportunidade de você ir lá buscar, mano. Porque o bagulho é bonito mesmo. Não adianta. É bonito, tá? Tirar uma fotinha aqui. E é isso, galera. Galera, esses são os itens de hoje, tá? Eu, sinceramente, eu pegaria o arco ou pegaria o elmo. Porque ambos são maravilhosos e muito raros. Desde o início do ano, a Ubisoft tem corrigido o Reda. Tá animal as coisas que estão vindo pra cá. E não dá pra perder, não. Tá bom, pessoal? Comenta aí qual você vai pegar. Eu quero saber a sua opinião. Às 14 horas, quero você aqui comigo, curtindo o início de Dawn of Ragnarok, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.